Eu sou Laura Escobar, do estúdio Laura Escobar, sou escritora, tenho aí mais de 20 livros publicados pela Amazon, Google Play e Clube dos Autores, tá? Tenho livros aí de vários, de várias, de vários, de outros, de outros, tá? Essas são asemias na Amazon.com.br, Laura Escobar, o Clube dos Autores, tá bom? É, eu vou citar uma poesia aqui, uma poesia de sabedoria, então vamos lá, vamos começar com a palavra verdade, verdade, sabe para quem você diz verdades? Uma poesia de sabedoria para aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que tem os bons sentimentos, e esse risco vive sobre a mão do Espírito, não se diz verdade para aquele que lhe falta ela, para esses, o silêncio basta. Sabe por que Paulo ficou de cama, agonizado durante dias? Eu digo, é mais uma bondade de Jesus, é mais uma salvação. Sabe por quê? Porque, para se vestir um corpo e um corpo tido, é preciso fazer um plantio. Esse plantio se chama arrependimento para aqueles que não conseguirem e não quiserem at kgf indigo. Eu vou dar now, que eu vou estar aqui.